Te falar, esse é todo amor guardado em meu peito Conquistamos o nosso primeiro beijo naquele apureto De manhã cedo, brindamos o sol Sábado, dia de feira, tem feijão de corda Cê me amarrou Unhado de luz pra peneirar Vou beber a viver meu amor Comprar em um linteiro só pra ver você Mas o dinheiro foi que me faltou Vivo com essa mania de te querer bem A pé ou de trem eu chego Fico ao seu lado esperando as chances de te falar É seu todo amor guardado em meu peito Conquistamos o nosso primeiro beijo naquele apureto De manhã cedo